Pois é. Dá pra mim é penilé. Luísa? Você tem os caras que tem me matado não? Dos caras pra contar eu? É. É pra... Aspirar na minha cabeça, na minha corada escutada. Ficar de cabeça. Eu vou pegar, pô. Os papéis eu peguei tudo. Pois é. Tá lá, pô. Isso é danado. Eu vou ter me matado um joio. Como é, Zé? Eu vou ter me matado um joio. Não dá nada pra que desse. Tem doido. Tem doido. Tem doido. Tem doido.